A Plano Estrutora União está em visita na cidade de Malparaíso. Hoje eu falo com o diretor Eliezer Pilo Joila. Tudo ótimo em você. Prazer estar aqui falando com você. Estou muito feliz. Quero te parabenizar pelo trabalho que você presta aqui junto com toda a sua equipe, com o pessoal que vem trabalhando com a Stig. Stig junto com seus clientes. Inclusive, gravamos vários depoimentos. E eu queria que você falasse um pouco dessa receita de sucesso. Se é só dedicação, se é técnica, o que você tem trazido para o seu time. Inclusive, a gente sabe que tem muitos flanqueados que nos assistem. Queria que você desse um pouquinho dessa receita do que está dando no CERB aqui no Valparaíso, Eliezer. Sim, Alexandre. Agradecer a vocês pelo apoio que tem dado para nós também. Nós da Construtora União pela dedicação. Porque a venda do imóvel não é só apenas levantar e ir lá escolher os pedreiros. Não é somente isso. Mas é sim conversar com os corretores, ter aquela dedicação de estar todos os dias aqui conversando com o cliente. Às vezes o cliente tem dificuldade também. E às vezes, em documentação, nós também vamos na casa do cliente para ajudar ele. Tem uns que é um pouco leigo nessa parte. Então, assim, nós da Construtora União, nós damos todo o apoio. E às vezes o cliente entra aqui sem saber nada. E quando ele sai daqui conversando com nós, ele sai acreditando que ele possa ter realizado o sonho da casa própria. Eu vejo que isso também ficou ainda mais frisado depois de visitar as suas obras e ver os clientes todos dando depoimento. Muito positivo, gostando muito do trabalho que você vem emprestando. Essa burocracia que existe entre o processo de aprovar o crédito até se está na Caixa Econômica Federal. Tem que te dar os parabéns. Tem visto os seus clientes falar que passou de uma forma muito tranquila. Eu acredito também que a regularidade nas obras te trouxe todo esse sucesso que você está obtendo aqui. Essa organização da sua empresa também. Esse atendimento para ajudar famílias que querem quitar o seu lote e construir a casa própria. Para isso, tem vários roteamentos onde as pessoas estão pagando o lote. Então, isso para nós é muito importante. Eu acho que as pessoas que são Construtoras de Negócio nessa região ou pessoas que estão acompanhando o seu trabalho, que têm o interesse, por exemplo, em querer trabalhar com essa característica também, tem essa possibilidade, há vagas aqui. Como que é isso, Ingeras? Sim, corretores da região, Arassatuba, Gorarápolis, Mirandópolis, é toda essa região que queira trabalhar com nós, fazer uma parceria dentro da imobiliária e construtora também. Nós temos essa parceria, nós temos a alegria também de receber vocês. Quer vir tomar um café conosco? Estamos de portas abertas. Nós trabalhamos de segunda a sexta-feira, das nove às seis horas da tarde. Vem tomar um café conosco. As portas estão abertas que você possa trabalhar. E como nossos corretores estão tendo sucesso, você também pode ter sucesso também na nossa empresa. Eu concordo e é isso. Além de levar drone, Oswald, câmera 360, vídeo, depoimentos de cliente, o Eliezer presta um trabalho de excelência no que se diz respeito à organização, documental, profissional, trazendo ótimos profissionais para trabalhar junto com ele. A gente conseguiu ajudar centenas de famílias a realizar o sonho da casa própria. Quero convidar você a entrar em contato com as mídias sociais aqui abaixo, para que você possa conhecer um pouco mais o nosso trabalho e até mesmo enviar um currículo. E, Eliezer, aquelas pessoas que estão nos assistindo, que sonham em comprar sua casa própria. Eu sei que a Caixa Polêmica Federal também mudou muito, né? Agora as performances de financiamento, todos esses detalhes. Você acredita que quem tentou uma vez, quem não tinha entrado o suficiente, deve vir até aqui, deve tentar uma nova simulação? Quais são os diferenciais e que oportunidade a gente tem para esse pessoal hoje? Sim, como o Alexandre comentou, devido às novas mudanças das normativas da Caixa, melhorou muito. Às vezes você que já veio aqui, que às vezes tentou financiamento, não conseguiu por entrada muito alta. Entrada alta. A Caixa Econômica Federal, ela melhorou o subsídio. Os juros estão mais baixos. Vem tomar um café conosco aqui, como eu já convidei vocês já, que nós vamos explicar e também nós temos uma forma que nós possamos parcelar a entrada para vocês. Nós pegamos carro, boto como meio de entrada também e fica assim o convite para vocês. Quer realizar o sonho da casa própria? Vem conhecer a Câncer da União aqui na cidade do Valparaíso, na Avenida 9 de Julho, número 9001, sala 6. É isso aí, a oportunidade é essa. Aproveite o momento. Além das mudanças da Caixa Econômica Federal, tenho certeza que aqui tem uma proposta que cape dentro do seu bolso. Estamos aguardando você para ser a próxima família feliz. Construtora União, você sonha no nosso exame.